Para falar sobre o Recurso Internacional de Justiça, a gente precisa ter em mente a noção de jurisdição. O que é jurisdição? Jurisdição é o poder de dizer o direito, é o poder de resolver definitivamente os conflitos. Isso é jurisdição. Todo juiz, todo tribunal, toda corte tem jurisdição. É isso? Jurisdição, em última análise, é a substituição da vontade das partes que contendem pela vontade de quem tem esse poder, que é o poder da jurisdição. Se as partes têm um justiço, mas cada uma acha que tem razão, são divergentes, não é isso? E a jurisdição é a substituição dessa vontade pela vontade de quem detém a jurisdição. Quem detém jurisdição? O Estado. E aí a gente parte para um outro conceito, que é um conceito fundamental de direito internacional, que é o conceito de soberania. A jurisdição é uma expressão da soberania. Só o Estado tem soberania e, portanto, só o Estado tem jurisdição. Vamos conceituar soberania para entender a jurisdição. Soberania, no plano interno, é o monopólio do uso da força. Só o Estado pode usar a força. Eventualmente, o Estado até permite que o particular use a força. A legítima defesa, no direito penal, na tutela da posse, no direito civil. Mas, como regra, só o Estado usa a força. No plano externo, a soberania é a insubmissão, insubmissão a uma soberania estrangeira. O que eu quero dizer com isso? Um Estado não se submete ao outro. A única coisa que os Estados podem fazer é aportar entre si soluções. O Uruguai não julga o Brasil. O Brasil não julga a China. O que são soberanias distintas e uma faceta da jurisdição é a insubmissão ao Estado estrangeiro. Então, a gente já viu que a jurisdição é uma faceta da soberania e que só tem soberania o Estado. Por que a jurisdição é uma faceta da soberania? Porque é o uso da força. Quando um juiz ou um tribunal dizem definitivamente que A deve para B, A não pode se recusar a pagar B. O Estado tem uma aposta de uso da força. O Estado pode forçar o pagamento. Ele se substituiu à vontade daquelas partes que atendiam. E a intenção que se coloca é a seguinte. Se um organismo internacional, como é a Organização das Nações Unidas, não é um Estado, e a Organização das Nações Unidas não é um Estado, ela não tem soberania. Se ela não tem soberania, por que não é um Estado? Pode ela ter jurisdição? Essa é a questão que a gente trabalhará hoje. Tem um organismo internacional que não é um Estado, que não é dotado de soberania ou poder de dizer o direito? Tem, como uma exceção e não como perda. Mas não é uma jurisdição como a gente conhece como uma atividade, um poder e uma função. É uma jurisdição de acordo. É uma jurisdição facultativa. É uma jurisdição sem monopólio do uso da força. É uma jurisdição a que os Estados se submetem por vontade. Qual é a regra de ouro do direito internacional, especialmente do direito internacional público? Os Estados se comprometem e cumprem seus compromissos por vontade. O fundamento dos tratados é a observância do princípio da obrigatoriedade do pacto. O pacto da sub-servânea. Os Estados só se comprometem por vontade. Só se comprometem por acordo. Então, se eles no plano internacional só se comprometem por acordo, por que só se comprometem por acordo? Porque são soberanos. Se são soberanos, não se submetem a nenhum outro Estado. Eles têm imunidade de jurisdição nos Estados Estados Unidos. Eles podem abordar, se submeter ou submeter as suas desavenças a uma jurisdição que não é impositiva, como é prova da jurisdição, mas facultativa. E é nesse campo, é nessa área que se encontram as jurisdições internacionais. Hoje, a gente vai tratar da jurisdição da Corte Internacional de Justiça, que é um órgão das Nações Unidas, previsto na Carta das Nações Unidas. É um anexo da Carta das Nações Unidas, chamado Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Mas há outras jurisdições internacionais. A gente vai ter uma ideiazinha das outras jurisdições internacionais para a gente estabelecer como funciona o plano internacional. Então, a Corte Internacional, a gente deixa para daqui a pouco outras jurisdições internacionais. Por exemplo, a Corte Europeia dos Direitos Humanos é uma jurisdição internacional, ou seja, facultativa, que julga questões relativas ao mau ferimento, à agressão, ao atentado a direitos humanos, no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O que ela faz, eventualmente, com um Estado que viola os direitos humanos dentro da Convenção Europeia? Ela pode, por exemplo, ter como sanção uma reparação econômica. Esse Estado pagará a essa questão de sofrer essa violação determinada quantia. Se o Estado não cumpre, ela força o Estado a cumprir? Não. A posição é indireta, não tem monopólio dos atores. Qual é a posição possível? Retirar esse Estado da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E nessa quadra atual, no momento atual do mundo, qual é o Estado que quer ser expulso de uma Convenção de Proteção dos Direitos Humanos? Nenhuma. Então, veja bem, é só a entrega da solução com uma posição indireta. não é como uma corte de um Estado soberano que obriga a parte a observar a sua própria decisão. Outro exemplo de jurisdição internacional. Corte Interamericana dos Direitos Humanos. A Corte Europeia é sediada em Estrasburgo, na França. E não é o Tribunal Europeu. Mas há países, membros da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que não são membros da União Europeia. O Tribunal da União Europeia com sede em Estremburgo julga questões que envolvam o conflito entre o direito local com o direito regional, o direito da integração, o direito comunitário, o direito europeu. É uma decisão de um dado. O Estado pode ferir a regra geral dos países da União Europeia. Isso se dá por meio de um mecanismo chamado reenvio. E de rei é que não tem nada. É só o envio mesmo. A competência do Tribunal local é cindida se se distribuir durante o processo pela matéria de direito comunitário e se envia ao Tribunal da União Europeia, a questão do Tribunal decida só a parte concernente à aplicação ou não do direito comunitário. O decidido aquilo retorna à jurisdição do Estado. membro e ali se tem o final do litígio ou já se retorna com a solução do litígio. Exemplo que eu ia dar. Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Violações de direitos humanos cometida por um dos Estados que seja parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. As sanções são mais ou menos as mesmas. Sanções pecuniárias do Brasil já foi, por exemplo, responsabilizada da Corte Internacional dos Direitos Humanos. Há uma competência também consultiva de opiniões pareceres consultivas. São orientações dos Estados de interpretação do direito convencional e é uma jurisdição internacional. Uma jurisdição que também os Estados se submetem por vontade. Outro exemplo de jurisdição internacional. Tribunal do Mercosul, por exemplo. O Mercosul tem duas jurisdições internacionais. O Tribunal Adoc, que é o Tribunal de Primeira Instância do Mercosul, que decide também questões referentes à normativa do Mercosul, a normativa compatibilidade das soluções locais com o direito da integração regional. E o Tribunal Permanente de Revisão concede em Assumpção do Paraguai, que é, além de um tribunal recursal dessas decisões, um tribunal com uma competência própria, originária, que é de pareceres consultivos sobre o direito regional. outro exemplo de jurisdição internacional e esse bastante interessante, especialmente para um público não íntimo com o ambiente jurídico. Tribunal Penal Internacional, que é também um órgão das Nações Unidas, com sede na AIA, também como uma Corte Internacional de Justiça. Tribunal Penal Internacional é uma justiça internacional que tem o fundamento com o consentimento dos Estados em se submeter a aquela justiça. Gilberto tem isso de guerra, de genocídio e contra a humanidade. A previsão dessas condutas está no próprio Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que é um tratado multilateral. Recentemente, houve a entrega pela Sérvia de um general sério para que fosse julgado pelo tribunal que faz crimes cometidos contra a humanidade. Crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Isso é um curioso que se coloca é que a notícia veiculada nos veículos de comunicação foi de que essa pessoa, esse general, teria sido extraditado para o Tribunal Penal Internacional e esse conceito é equivocado. Um Estado não extradita um ser nacional nunca, especialmente por uma jurisdição estrangeira. A definição de extradição é a entrega de um estrangeiro a uma jurisdição estrangeira. Portanto, a jurisdição internacional nunca recebe ninguém por extradição. o conceito próprio desse ato é o de entrega. O Estado entregou o seu nacional ao Estado do seu judeiro. Por que essa questão é relevante? Porque a Constituição brasileira, por exemplo, impede que brasileiros sejam extraditados, mas não impede que eles sejam entregues a uma jurisdição internacional com a qual o Brasil concorda com o Tadá. Então, esse conceito é relevante para o nosso entendimento. que o Brasil é relevante. Então, vamos passar a Corte Internacional de Justiça propriamente dita em ver sua composição. Vamos ver as possibilidades de ajuizamento na Corte e a sujeição dos Estados, a força das suas decisões. A Corte Internacional de Justiça é um órgão da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tem, basicamente, cinco grandes órgãos. a Assembleia Geral que é o seu órgão máximo é o órgão que iguala aos Estados o Conselho de Segurança que é o órgão que desiguala aos Estados nos rendimentos permanentes cuja força nas decisões é o maior que é dos outros Estados. O Secretariado que é o órgão administrativo das Nações Unidas e o Conselho Econômico Social a quem é ligada a maior parte das agências da ONU. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho Organização de Segurança Alimentar FAO UNESCO UNICEF ACNUA Alvo Comissariado das Nações Unidas para Refugiados essas agências são todas ligadas são agências executivas das metas traçadas pelo Conselho Econômico Social todas ligadas pelo Conselho Econômico Social o Secretariado dirige o Conselho de Segurança se ocupa da Segurança a Assembleia Geral reúne igual a todos os Estados e a Corte Internacional de Justiça presta jurisdição vamos tratar de como funciona a Corte Internacional de Justiça a Corte Internacional de Justiça tem sede na AIA na Holanda e a cidade é a AIA que a gente chama de Convenção da AIA e na Convenção de AIA é a Universidade sede no Palácio da Justiça é composta de 15 juízes sem a possibilidade de mais de um juiz de mesma nacionalidade cinco juízes de diferentes nacionalidades todos eleitos por maioria absoluta pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança que faz com que esse processo de escolha seja bastante complexo e demorado e como a maioria absoluta em dois órgãos talvez é necessário que se façam vários escrutínios até se chegar à avaliação de Calacom esses 15 juízes eles têm um mandato de nove anos com a possibilidade de reeleição e um terço da Corte é renovado a cada três anos os 15 não são eleitos ao mesmo tempo e não permanecem compondo o Tribunal ao mesmo tempo a escolha desses juízes se dá entre pessoas que exerçam nos seus estados de procedência altas funções judiciais ou que sejam reconhecidos os juízes como suje a experiência recente brasileira os dois últimos juízes brasileiros na Corte preenchem esses requisitos o presidente foi o ministro Francisco Rezeque que era juiz da Suprema Corte Brasileira quando foi alçado na condição de juiz da Corte Internacional e o atual juiz brasileiro na Corte é o professor Cassado Trindade que foi juiz presidente da Corte Interamericana dos Direitos Humanos que é um professor reconhecidamente reconhecido no Brasil esses juízes então assumindo o primeiro mandato de nove anos com a possibilidade de reeleição são remunerados pela Corte com a remuneração prevista no orçamento da Organização das Nações Unidas a remuneração é calculada tendo um parâmetro o que ganha um alto agente prestador de jurisdição nas Nações Industrializadas em outras palavras o que ganharia o juiz de Corte Suprema nas Nações Industrializadas com a média dos maiores salários das Nações Industrializadas a dedicação deles é exclusiva e em havendo um litismo que envolva um Estado que mantenha na Corte o juiz por exemplo no Brasil o Brasil pode ser parte no litismo o Brasil mantém nesse momento o juiz na Corte há a possibilidade de provocação desse Estado para que seja nomeado um juiz adota um juiz só para aquele caso ou seja então a Corte afastaria o juiz de nacionalidade e nomearia um outro juiz isso não é a tradição na área mesmo quando há o interesse do país envolvido o juiz de nacionalidade permanece com assento na Corte a tradição é de independência dos juízes e é prática na área é que esse juiz de nacionalidade de aquele país pode inclusive contra o interesse da sua própria nacionalidade e ali funciona como um juiz do ator é dissociado dos interesses políticos do seu Estado de origem então ele não será afastado da América ou não vai ser afastado da América não o Estado pode provocar pedir o afastamento se o Estado pedir ele será afastado que é uma questão só da observância da lisura do processo se o Estado desconfiar isso é suficiente para que se nomeie o juiz adora mas o Estado pode não tomar por exemplo esse sentido que permanece e se afasta só desse caso desse caso desse caso por isso que o outro juiz vai substituir é o juiz adora é o juiz nomeado para aquele caso de outra nacionalidade se a juiz é voluntária você tem que como sentido da juiz ou um caso chega da Corte Internacional da AI de algumas maneiras isso é o artigo 36 do Estatuto da Corte Internacional de justiça ou o Estado chega ou o caso chega ou provocação do Estado ao corpo o Estado leva a questão da Corte da Aula e o que ele leva a questão ele automaticamente se submete à jurisdição do Estado com uma consequência lógica se ele procurou a Corte senão que ele automaticamente já está submetido e o Estado mesmo pode já estar obrigado a observar a jurisdição da Corte por tratar do Estado anterior vou explicar várias formas de se obrigar à jurisdição da Corte primeira delas a cláusula de submissão facultativa à jurisdição da Corte então pode ser que o Estado sendo o mesmo da ONU tenha assentido com a cláusula facultativa ou seja quero ser o mesmo da ONU também quero me submeter à jurisdição da Corte então ele sempre estará submetido à jurisdição da Corte pode ser do Estado seja membro da ONU e não queira obrigatoriamente estar submetido à jurisdição da Corte como é o caso do Brasil por exemplo ele já esteve nessa condição como os Estados Unidos da América já estiveram nessa condição e não se encontra mais nessa condição ou seja ele precisa ter o seu consentimento oferecido a Corte senão ele não se obriga a se submeter à jurisdição mas pode ser que a questão internacional que provocou que levou a presença que foi levada a presença na Corte seja fundada em um tratado em que haja a previsão de solução de justiça pela Corte por exemplo pode ser que o Brasil e a China tenham um tratado bilateral e nesse tratado tenham um convencionado que qualquer desavença entre ele seria dirimida pela Corte da Nacional de Justiça então eles também se obrigaram a aceitação da jurisdição da Corte agora pode ser que o Estado diga eu quero me surpreender eu tenho razão eu sei que tenho razão e não quero falar sobre isso então eu surpreendo voluntariamente a jurisdição da Corte se isso não acontecer se não houver essa regulação no lateral se não houver previsão em tratado se ele não for patuante da cláusula de jurisdição facultativa ele não está obrigado a se cometer a jurisdição da Corte e aí eu trago para vocês uma questão que nós temos estrangeiros aqui ou só brasileiros talvez uma uma questão mas não há problema porque é uma questão mais afeta o Brasil talvez tenha mais interesse para o brasileiro que para os estrangeiros mas é uma questão do direito internacional recentemente a Corte Brasileira negou a extradição de um nacional italiano requerida pela República Italiana hoje havia lá só para regular rapidamente uma discussão na Suprema da República Brasileira se o chefe do executivo brasileiro o chefe do Estado o chefe do governo que é no Brasil presidente da República tinha a obrigação ou não de entregar em extradição esse nacional italiano ao Estado requerente que era a República Italiana no Brasil a extradição entrega de estrangeiros de jurisdição estrangeira regulada em 150 de 80 estrangeiros prevê que no Supremo Tribunal Federal será consultado sobre a extradição é um processo livre com o PEC em que o chefe do executivo consulta o judiciário enriquecida sobre a extradição se o Supremo Tribunal Federal avaliando conforme a lei os requisitos que o Brasil entende necessários para a concessão da extradição disser que ela não é possível ela não é possível a própria Suprema Corte nega a extradição agora se ela autorizasse ela disser olha o pedido é perfeito é possível essa extradição é possível não há nada que impeça a extradição ela só autoriza a extradição a Suprema Corte não é extradível ela autoriza o chefe do Estado do governo do Presidente da República a proceder a extradição com a entrega do extradível a discussão que se gravou na Suprema Corte é se esse poder do Presidente de entregar ou não é de acordo com sua própria conveniência ou se ele é obrigado a entregar entendeu o Suprema Corte que em relação com a sua própria conveniência que a gente chama no Brasil de poder de institucionário e portanto o Presidente entrega-se e já o Presidente da República o Legislativo do Brasil não entregou o estrangeiro com base nisso a Revolta e a Revolta recorreu novamente ao Suprema Corte e disse o seguinte como regra o seu sistema funciona assim realmente o Presidente da República tem essa faculdade de entregar o nosso fio subjetivo não autorizado mas nesse caso específico nosso nós temos um tratado nós temos um tratado bilateral tratado de tradição que prevê a entrega salvo na Códice de Haver ponderadas razões que impeçam essa entrega e não há aí nenhuma ponderada razão disse a Suprema Corte Brasileira por maioria que quem diz que é ponderada a razão ou não é o próprio Presidente da República e se ele diz que há razões ele permanece com a sua faculdade e não o interesse decidiu isso a Judicião Brasileira a Judicião Brasileira é a Judicião? é é a definitiva é a expressão da soberania brasileira tem o monopólio do uso da força? tem o monopólio interno tem o monopólio do uso da força uma decisão do Supremo é cumprida obrigatoriamente inclusive com o uso da força se submete no plano externo? não é outra faceta da soberania a Suprema Corte Brasileira não se submete no plano externo o que foi noticiado na imprensa? é a República Italiana iria à corte da Haia contra essa decisão e aí nos interessa com que fundamento iria à corte da Haia contra essa decisão? porque se entendeu pelo que eu percebi da mídia é que as pessoas tinham uma ideia de que se guia a corte da Haia como um recurso dessa decisão como se pudesse ser naquele organismo internacional revista a decisão soberana de um Estado soberano isso é possível? não isso não é possível a corte internacional da Haia não reforma decisões dos judiciários locais o que é possível conseguir na corte internacional da Haia? a responsabilização internacional de um determinado Estado por não ter cumprido na década do Estado da Comissão do Estado da corte perdão um compromisso internacional não a corte então diria se fosse o caso que o Estado brasileiro tem um tratado e não servou esse tratado seria possível em tese? sim da própria ministra da Hélio da Hélio da Corte com um voto dissidente disse que o Brasil como a não entrega descumpria um tratado do plano internacional e só mas agora a partir do que a gente viu como os judiciários são voluntários que são facultativos voluntários mas facultativos a se submeter por consentimento se o Estado italiano formulasse esse pedido na corte da Hélio e o Brasil fosse citado provocado bem-se defendendo e o Brasil dissesse não reconheço os judiciários são a corte da Hélio o que haveria nesse caso? uma distinção porque o Brasil só se submeterá a qualquer decisão da corte da Hélio nem sobre qualquer outro caso se quiser ou sendo tratado entre o Brasil e a Itália já houvesse a previsão de que aquele indício seria solucionado pela corte internacional com base em que? qual é o fundamento jurídico das decisões da corte internacional da Hélio? no artigo 38 do Estatuto da Hélio a corte decide com base das convenções internacionais e a matéria primo do direito internacional dos Estados só se comprometem nas suas relações pelo acordo a duas grandes formas historicamente de solução de questões internacionais pela diplomacia e pela guerra é assim que os Estados solucionam as suas questões pela guerra de uma maneira óbvia por exemplo mais fortes se impõem ao mais fraco e solucionam a questão e a diplomacia o acordo em todas as suas vertentes inclusive na do poder de pactuar acordos que são estatados e eventualmente na jurisdição internacional que é fruto também de acordo então a corte da haia nas suas decisões utiliza como fundamento como fonte do direito as convenções internacionais os tratados fazem lei entre as partes considerado obrigatoriedade do pacto princípio da obrigatoriedade do pacto pacto da Suntos e Irlanda o costume internacional que talvez seja a primeira fonte do direito internacional o direito internacional ele nasce com o dado costume especialmente em relação a comércio e negócios observar o costume do outro direito internacional o direito da tolerância o direito da consideração do outro você considera o outro o costume do outro se o pagamento do outro é em dez dias você pode eventualmente também receber o seu em dez dias isso é costume no local onde você negocia questão curiosa da força do costume no Brasil se observava como se observa o mundo inteiro a imunidade de jurisdição dos Estados soberanos os Estados soberanos não se submetem a jurisdições estrangeiras os Estados Unidos não podem julgar o Brasil o Brasil não julga a Alemanha a China não julga o Brasil que eles são imunes que entre pares não há jurisdição a parem parem que não há de condício eles são iguais e os iguais não se julgam não se julgam para julgar para se exercer poder sobre alguém não é isso que os Estados tirando o poder econômico não exercem o poder formal sobre os outros então a prática internacional é de que se ajuiza em um determinado país na jurisdição daquele país uma ação contra o Estado o Estado está imune àquela jurisdição ele não ouve que ela não seja a partir de jurisdição mas essa prática internacional esse costume tem de ser mitigado no Brasil e no mundo especialmente em questão de trabalhistas por exemplo alguém que trabalha com apresentação diplomática não recebeu o dinheiro fica sem possibilidade de ajuizar uma ação para a cobrança desse dinheiro porque o Estado soberano não vai se submeter há alguns países estranhamente os países atual que não tem tradição do dinheiro posto do dinheiro positivo tem leis sobre a cedência da imunidade do Estado estrangeiro no caso dos Estados Unidos o Brasil não tem mas o Brasil já admite a quebra da imunidade do Estado estrangeiro em algumas questões por exemplo as questões trabalhistas essa questão chegou primeiramente ao Supremo Tribunal Federal em uma com sua relação 9696 o ministro Silvio Sánchez o ministro tomou a decisão de que era possível sim se judicionar o Estado estrangeiro era uma ação contra a legenda federal da Alemanha ou que se tratava de competência constitucional absoluta da justiça do trabalho brasileira artigo 114 da Carta da Alemanha ela mesma sentada naquele mesmo juntamento o ministro Francisco então juiz da Suprema Volta Brasileira posteriormente juiz da Corte Internacional da Alemanha disse o seguinte olha é possível sim é possível o Estado estrangeiro ser judicionado mas não com esse fundamento mas com o fundamento de que o direito internacional se funda do costume e se o costume internacional hoje é eventualmente permitir que o Estado estrangeiro se subida excepcionalmente a judição do Estado a fonte do direito do povo quase como se dissesse a lei mudou mas se mudou não foi a lei foi o costume se vocês sentirem a importância do costume no direito internacional então eu disse que a primeira fonte do direito usada pela Corte da Alemanha é de 38 que são as convenções internacionais a segunda fonte são os costumes internacionais a diferença entre hábito e costume o costume é a prática reiterada na convicção de que ela é obrigatória por isso que ela tem força urgente por isso que ela tem força de lei porque quem observa o costume tem a sensação a impressão de que aquilo é obrigatório sente que deve fazer a pessoa acorda de manhã e escova os dentes tem o hábito de escovar os dentes o sentido é obrigatório se ela quiser que podia andar com escovar algo mas o costume não o costume tem essa força de nome é isso porque você tem esse elemento subjetivo que é a convicção de que é obrigatório a jurisprudência da própria corte e das outras cortes e das cortes nacionais e a doutrina também são fontes do direito as decisões reiteradas tomadas por cortes locais por cortes internacionais e pela própria corte da área e a doutrina que os teóricos produzem sobre essas questões também podem ser encontradas como fontes do direito e uma última possibilidade de julgamento ainda no artigo 58 é o julgamento por equidade o que é equidade? é a noção de justiça é a noção de equilíbrio vamos falar para cortes para se valer dessa noção para resolver as questões a ela subjetivas então como a gente já viu uma jurisdição por consentimento o estado que formula o pedido automaticamente se submete à jurisdição porque é um conceitário lógico da submissão do pedido e o estado estrangeiro ré se submete porque observa a cláusula obrigatoriedade de justiçao causando facultativa ou porque declarou que se submete ou porque é signatário de um tratado que prevê a solução dos litígios pela corte agora pode ser que esse estado não seja em nenhuma dessas situações e conteste o mérito da demora digo o seguinte olha não fui eu não ou fui eu sim por essa razão e por essa ou eu fiz isso e tenho razão nesse caso o que que acontece nesse caso você tem a sujeição acima a sujeição da corte se ele se defende no mérito é sinal de que ele reconhece na corte a sua jurisdição agora se ele comparece simplesmente diz não reconheço o mérito da corte a sua jurisdição e como a terceira opção se ele comparece diz o seguinte a corte não tem competência para essa matéria só aconteceu um caso do governo dos Estados Unidos e a Nicará a corte não tem competência para essa matéria o que que ele faz na verdade ele reconhece a jurisdição da corte e se o pode decidir sobre a sua própria competência em nenhuma jurisdição como é que funciona o procedimento na corte a diferença entre processo e procedimento o processo é um conceito de relação jurídica entre as partes que contendem um caminho para a solução isso é o procedimento o procedimento é o conteúdo desse caminho é a trilha que se segue nesse caminho cada passo que é dado toma o passo subsequente conjunto de atos coordenados e sucessivos entre si que levam ao resultado final que é a decisão da corte a ajuizado pedido na corte a corte cita que é o chamamento da defesa do estado estrangeiro o estado estrangeiro se defende se for o caso se não for o caso ele simplesmente rejeita o juiz e aí todo o procedimento se dá com o que é basicamente a que se o mundo que as provas são exerciíveis no direito como um todo provas periciais provas documentais as razões são escritas há a possibilidade de sustentação moral nas seções de julgamento as decisões são colegiadas plenárias por maioria de votos não é necessário uma unidade há a possibilidade a faculdade dos juízes fazerem declaração de voto que a declaração de voto o juiz do Brasil por exemplo não concorda com aquela solução ele vota contra e aí dá as suas razões para não votar contra o que se faz isso? uma questão de coerência no próximo caso da mesma natureza que ele for também votar contra ele já declarou porque ele entende contrariamente o que ele entende para que ele não fique uma não se tenha que se importação política para que ele não dê o nome do voto de um jeito ou do voto de outro as decisões da corpos são inapeláveis salvo para esclarecimento da própria decisão internacional oi? oi? falei de desliminal repulsal do Mendo Sul do Tribunal Permanente de Revisão na área não assim como é em qualquer justiça internacional só é possível um recurso para esclarecimento das decisões pode ser que ele seja julgado tenha competência do Tribunal ou de outro pode ser que não se a competência é do direito ou é de outro então vamos lá continuando o exemplo do Estado o juiz do primeiro grau julga embargo de declaração embargo de declaração de natureza de recurso é um recurso não é julgado por uma competência recursal o Supremo julga embargo de declaração das suas próprias decisões ela continua sendo recurso da decisão ao Supremo mas não com óculos gerar também superior nesse sentido a possibilidade de se recorrer para o esclarecimento é própria para o princípio de justiça olha eu entendi sua decisão não entendi muito então vamos lá as decisões que estão esclarecendo ainda a dúvida da colégia são inapeláveis elas não sofrem recursos de mérito de transformação de decisão especialmente por um órgão hierárquicamente do outro esse órgão não existe mas podem sofrer uma impugnação em relação ao seu conteúdo para que a corte esclareça o que decidiu a força dessa decisão é obrigatório para os Estados é obrigatório mas se o Estado se recusa a cumprir se o Estado diz não cumpre ou não diz nada simplesmente não quais são as soluções possíveis pode ser fixado uma sanção pecuniária como modo de coerção indireta e ainda assim se isso não for suficiente em outro órgão da organização das nações unidas como centro de segurança que é o responsável pela manutenção da segurança pode utilizar da força para o movimento da decisão já utilizou da força em algum momento no movimento da decisão não utilizou mas em tese é possível dois foram os casos que quase se chegou a isso um envolvido ao banho nos anos de 1970 mas cujo descumprimento só acabou não tendo uma consequência maior e a própria força achou que já era do caso e outro envolvendo os Estados Unidos da América e que o Conselho de Segurança simplesmente não não se utilizou da força de cumprimento e isso é observado da professora ex-jude da Corpus Francisco Rezeck como uma mácula na história da Corpus em outras palavras no momento que não a Corpus poderia ter de outro projeto ou não de outro uma outra observação que não se pode desconsiderar é que por mais que se exija da Corpus se comporte como um tribunal ela é um óculo de solução diretiva internacional é claro que há sempre considerações políticas e considerações de segurança envolvidas e não há nisso nada de legítimo há mesmo esse tipo de consideração nas próprias jurisdições locais e a Corpus Suprema todas as Corpus Suprema levam isso em consideração quase como um juízo político isso também não é ilegítimo então em tese porque ainda não foi utilizado o código de segurança utilizado a força para fazer o que diz o que você falou que nesse caso o conceito de segurança poderia ter mas não ficaria estranho se fosse um caso de muitos países dos meus permanentes sem conhecimento é pois é pois é pode ser provocado no caso ali não houve veto não é não é coisa então se houve provocação ou se houve provocação e o próprio conselho decidiu decidiu mesmo não por veto decidiu não fazer se houver o veto há o veto isso é uma possibilidade se houver essa provocação e o conselho por um seu voto vetasse isso também é uma possibilidade se os meios são permanentes e tem o direito de veto pode ser utilizado o direito de veto isso complicaria o constrangimento internacional voltamos à questão principal talvez do objetivo disso que não é uma jurisdição como uma autoridade da força é sempre consensual ainda que eventualmente se possa provocar alguma força a utilização de alguma força é uma jurisdição consensual não é como a motal pudesse eventualmente forçar alguma decisão se esclarecer ou se desculpe professor não eu desculpe minhas questões é como que a decisão é privilegiada sempre ou democrática é não decisão de colegiado solenário é o juiz pode ser impedido também o juiz pode ser impedido pode ser impedido pode ser impedido de uma razão específica e ele pode ter uma suspensão levantada se ele for nacional de uma das partes do governo ele não é obrigado a se declarar suspeito ele pode votar contra ou a favor da sua própria nacionalidade e se o estado desconfiar disso e quiser é nomeado um juiz ad hoc a divulgar dele uma outra questão a partir da sua pedida os juízes podem ser desligados da corpos não sendo que mandados nove anos e eles só podem ser desligados pela votação unânime dos seus pais por que isso? porque também é reconhecido princípio de direito o juiz para ter independência precisa de garantias se o juiz não tiver garantias ele não tem independência a experiência brasileira é uma preocupativa condicionada para o juiz ser vitalício ou seja ele não pode depois de dois anos do exercício da justificação porque ele não pode ser consultor ele não pode os juízes de tribunais superiores o são vitalícios desde a investidura desde o momento da investidura então o indicado por exemplo ao sujeito penal federal se abatinar tomou o posse já é vitalício para que isso? isso é uma garantia do agente político juiz? não uma garantia das pessoas não é? então fosse assim um juiz supremacol indicado pelo presidente da república deveria a ele durante o exercício do mandato da presidência a sua nomeação no momento em que ele adquiriu a necessidade no momento da investidura do carro ele se desventura completamente dessa reação um juiz de uma cidade interior ele podia ter um certo receio do prefeito como ele não tem esse receio ao que ele evitar isso? ele é inagorável porque ele não pode ter reducido o seu investimento na corte internacional qual é a garantia do juiz da corte internacional ele não pode ser desligado ele só pode ser desligado também se ele no sul que eventualmente pode até cometer um crime pela votação unânime dos seus pais vamos supor que um juiz seja condenado no seu estado de origem por um crime pode ser que a jurisdição internacional não reconheça esse estado legitimidade para o nome para tomar essa decisão pode ser que a jurisdição internacional a própria corte da área ali houve uma terceira política ali houve a clara intenção política de retirá-lo desde a jurisdição e nós vamos mantê-lo ainda assim isso é uma garantia dos juízes a outra observação que eu faria sobre a jurisdição internacional não especificamente da área é que a responsabilização possível é sempre a sanção indireta a corte europeia é tirar o estado da condição na corte interamericana é impor o direito humano é impor uma multa se a multa não for cumprida é eventual retirada da direção de direitos humanos ou seja é quase uma questão de boa fé e honrar deles o estado a submissão se dá com relação ao que ele quer dizer o que é o que é bom o que é bom porque é assim que as medidas funcionam a lei não se consegue mas é como orientação e isso se comportar como se deve comportar é um mandamento do direito o direito conta em princípio com o assentimento das pessoas ou seja os organismos de direito público externo dos estados soberanos das pessoas como um ou seja vão reconhecer na lei uma exaltação ética uma regra de conduta um chamamento ao comportamento que a maioria considera incorreta e essa maioria pode ser local ou ser sociedade internacional ou em mim gerar isso e vocês quiserem saber sobre isso sobre o movimento sobre o caso do senhor o foi empresário do Brasil pelo caso do que o salvatore de patiola ter sido deportado proletário o que é só leitura sobre isso para o pessoal até o pessoal entender essa pergunta é com relação a uma comparação entre as duas e finalmente dizem que o salvatore que o trabalho tem que ser bastante garantido o que é que o pai politico O Supremo só autoriza a extradição, mas não manda isso agitar. Isso é fato, é pacífico entre nós. A questão que se colocou nesse momento, nessa extradição 10 e 24, é o seguinte. Nesse caso específico, estaria o Presidente obrigado a entregar o tratado, independente da decisão do Supremo, estaria obrigado a entregar o tratado, já que o Supremo autorizou a extradição, que é a certa questão. O caso do outro italiano, também italiano, Salvador Foglio Cacciolo, ele era um nacional brasileiro, que fugiu para a Itália, e na Itália ainda é nacional italiana, porque ele tem uma nacionalidade originária italiana. E aí eu vou permitir que a gente faça um parênteses para a próxima nacionalidade. Cada país concede, de acordo com os outros, sua regra de nacionalidade a quem quiser. Por vários critérios, direito do sangue, direito do solo, quem nasceu é nacional, ou quem é filho de nacional, ou quem é filho de nacional é nacional, cada vez desse que seja um técnico. E as pessoas podem assentar mais de uma nacionalidade. é princípio observado no mundo inteiro de que não se está dito nacional, especialmente o nacional nada. quando um brasileiro pede, por exemplo, a república italiana, que ele reconheça a nacionalidade italiana com o fundamento do direito do sangue, sou filho de italiano, sou neto de italiano, e a república italiana eventualmente diz que está tudo bem, é verdade, ele está sentindo algo de nascimento do seu avô, ainda o documento que ele inventou do Brasil, e é verdade mesmo, o senhor é italiano. Ele reconhece uma nacionalidade que essa pessoa tinha desde o nascimento. Isso é chamado originário Nata. Então, esse cidadão que fugiu da justiça brasileira, condenado, fugiu da justiça brasileira, chegando na Itália, é italiano. Para a Itália não interessa qualquer outra nacionalidade que ele tenha. Agora, vamos supor que ele estivesse na França ou em Mônaco como estado. Que nacionalidade ele terá para o governo local? Para que o governo local quiser que ele tenha. Porque se cada estado concede a nacionalidade que quer, cada estado também reconhece naquela pessoa a nacionalidade que quiser reconhecer. Eu dou um exemplo. Um francês que seja também afegão, pode nos Estados Unidos ter que nacionalidade reconhecida. Em que nacionalidade reconhecida? Não sei se é reconhecida. Há convenções que tratam disso. Lá há convenções que tratam disso. O que se tenta recomenda que se reconheça a nacionalidade da residência ritual ou a nacionalidade preponderante. Por exemplo, havia o caso da senadora colombiana, que era também nacional francesa nata. Qual é a nacionalidade preponderante? Evidentemente a colombiana, porque ela era candidata à presidência da República. Qual é a ligação maior dela com a colombiana? Se ela era reconhecida a nacionalidade francesa, é evidentemente porque ela ostentava a nacionalidade francesa. Mas não. Mas, por causa do Estado, podia lutar por reconhecer um ou outro. Havia até um incidente durante o seu sequestro no uso de um avião da força aérea precisa para recuperá-la. Mas o fundamento da França é uma nacional única, tem o direito de proteger. Qual era o fundamento das outras nações? Olha, era nacional sul, mas também é nacional colombiana. Então, em tese, pode ser uma invasão de espaço aéreo para recuperá-la nacional para o país, não para o seu. Satisfenças com a curiosidade? Não, mais ou menos? Sim, mas... Quer dizer, você falou em deportação, não é isso? Eu falei em leitura da mídia, que eu percebi assim, tem uma tendência muito clara a favor do governo italiano. Sendo que... Com relação ao... A lição brasileira. A lição brasileira. A lição brasileira. Não, em relação ao que a gente conseguiu que a mídia pergunta a lição nossa sobre a rena nacional. E eu, como... Não, porque eu percebi que foi uma lição muito sábia do Brasil, uma revanche... Tipo, uma revanche... O cara que fez com a gente que o cara roubou milhões de valores nacional. Olha, aí eu vou te fazer um comentário. Eu acho que foi uma decisão muito técnica. Mas, definitivamente, não foi uma revanche. Então, o tribunal nunca pode considerar uma decisão como uma revanche. Não. Porque quando ele considera como uma revanche, o fundamento dele é a revanche. Então, ele se afasta completamente dos fundamentos técnicos que devem pautar as suas decisões. E aí, eu vou me permitindo investigar um pouquinho mais esse conceito porque ele me interessa muito. O tribunal faz justiça. Depende. Depende do seu conceito de justiça. O que é justiça? É o que está na lei? E se a lei for injusta? É isso. O tribunal encontra a solução mais justa dentro de um determinado sistema. É isso que ele faz. E o que é dentro de um determinado sistema? E se não for, a decisão é voluntária, voluntarista, subjetiva. O que eu considero justo nos seus fatos pessoais, mas não sei o que você considera nos seus. Quer dizer, e as pessoas não podem ficar ao sabor das considerações pessoais dos seus juízes. Por isso que os juízes têm que decidir e dizer o que é que decidiram. Embora que ele não seja o eleito, os perigos do sistema brasileiro, o senhor deixa de ser um poder representativo. São agentes políticos, são membros de poder. Exercem o poder. Constituição da República, artigo 1º, parágrafo 1º, diz, todo poder imano, povo, com seu nome é exercido. É que o juiz exerce o poder do nome do povo, ele precisa de 93, exercício 1º, dizer o que decidiu. É o que se chama o direito de princípio da livre convenção motivável. Ele se convence como quiser, mas ele explica como se convenceu. Sempre. Só há um tipo de juiz que é um tipo de desconvenção. É o jurado. O jurado, ele decide por mais profundamente, é a íntima convenção. Ele não explica o que decidiu. Ele só decide. Ele pode ir com a cara do acusado, ele pode ir com a pena. Como é que ele seja uma pessoa matou no cima do tipo de convenção, ele decide que uma pessoa não é culpa, não importa. Porque ele não representa ninguém. ele é um poder soberano, ele é um povo, o povo não está ali na verdade de Deus, naquela sociedade representando ninguém, ele é um povo povo, ele exerce a titularidade do poder soberano, por isso que a sua decisão é soberana, por isso que ele não justifica. Mas os juízes, de modo geral, justificam suas decisões, desafios para isso, porque se intimamente o juiz considerar que isso é uma revanche, ele já se abaixou completamente dos critérios usuários de justiça, pode chegar na cabeça deles, ou seja, também o critério da cabeça. A justiça é um conceito produtivo, justiça destrutiva, justiça comutativa, quer dizer, lá desde Aristóteles tem esse debate de que eu não ser justo, e hoje em dia a gente ainda tem isso, a justiça é o que a lei diz, a justiça é o que se distrai da lei, é o que diz, é a norma, há um tribunal, há um tribunal, há um juiz, faz isso, ele pega o sistema e diz, o que me parece mais justo do sistema é isso, pode ser que ele diga, olha, o legislador representa o povo, já decidiu que o justo é isso, ele, o próprio partido, diz que decidiu por conta disso, mas pode ser, excepcionalmente, excepcionalmente o faz, que ele diga, essa lei é o justo, essa lei não é compatível com preceitos maiores de justiça, e aí ele tem sido contrariamente a lei, é assim, nós temos um caso assim, o Supremo Tribunal Federal disse, embora a Constituição, o Palácio III, de 1926, diga textualmente isso, nós, com o critério da justiça, dizemos que a justiça vai além disso, e cria uma regra de justiça, mas para isso você dizer o que? E aí eles disseram lá, porque há padrões maiores de governo, que são a união, a igualdade, mas realmente, essa ideia de revanche, ela existe, pode existir, legitimamente, no plano político, e talvez aí que entre a sua questão, o presidente da República, politicamente, pode pensar assim. Então nesse sentido, em 2008, aquela crise, faz forma, nos falos brasileiros, estão na aeroportos, na estresse, etc, no Estado brasileiro, todos, 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 todos. Não, isso é reciprocidade, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso mesmo, vamos dizer assim, olha, você fez corrida, eu faço igual, a gente, no contrato dos estrangeiros, faz isso sempre, por exemplo, os Estados Unidos da América, por razões deles, nos exigem o visto, não é isso? Exigem que nós nos submetamos a um procedimento local para a obtenção de um documento que nos autoriza a entrada do país, não é isso? E o estado soberano faz, pode fazer o que nós nos submetemos. Nós exigimos, nós, que eles se submetam nas nossas apresentações diplomáticas ao mesmo processo para a obtenção do mesmo visto, exatamente igual. A França, por exemplo, nos libera por tratado de obtenção desse documento de entrada. Já nos autoriza, pelo tratado mesmo, a que nós tenhamos entrada do estado francês. Um cidadão francês entra no Brasil, sem necessidade de luz, é um tratamento igual. Com a Espanha é a mesma coisa, mas naquele caso específico se começou a observar que as pessoas não tinham estado permitidas, que eventualmente eram maltratadas, ou que por qualquer razão não razoável eram devolvidas, chamavam enfermamento, que não é deportação, e nós passamos a fazer a mesma coisa. Inclusive, com a mesma prática, um dia trouxe. Qual é o seu a rezena de hotel? E aí sim, essa ideia de revanche, porque revanche é uma ideia muito forte. Normalmente, a gente está falando de um convite da diplomacia, não é uma boa ideia, digamos assim. Mas não quer dizer que ela não seja verdadeira, os estados fazem isso. Tem alguma dúvida? É questão de legitimidade para a postular perante a corte. Perfeito, ótimo. Só os estados têm legitimidade para a postular perante a corte. Só os estados soberanos podem postular perante a corte. Na sua competência principal, que é a solução dos conflitos. Organizações internacionais, embora se recuírem essa personalidade jurídica internacional, elas não têm legitimidade para postular perante só os estados direitos. Agora, há alguma outra competência da corte, da área, o Conselho Internacional de Justiça, que admite o acesso por organismos internacionais, que é a possibilidade de formulação de opiniões consulcultivas. Contrariamente às jurisdições locais, em regra, às jurisdições locais, nunca dão consulta, elas só decidem. A corte internacional da área, ela pode dar opinião sobre um assunto que seja necessário no período internacional. A Carta das N.U.S., a de 94, admite que algumas das suas agências, o LIS, o FAO, o OMS, o OIT, a CUR, submetam à corte as suas dúvidas de direito internacional, para que a corte dê a opinião consulcida. A corte pode se negar, fazer, ou não, fazer. E se ela o fizer, essa opinião também não é vinte horas. Não é uma decisão, só uma opinião. Outra questão referente a essa sua pergunta. Se a corte for provocada, vamos supor que a corte for provocada de um Estado, e um Estado no réu, rejeita a jurisdição da corte. Diga, não, isso pede a jurisdição da corte dentro da situação. Ok, terminou o litígio, porque a corte não pode decidir, se houve a rejeição expressa do Estado superiore. Agora, vamos supor que um de seus órgãos submeta a mesma questão e opinião consulcida. A corte pode dizer assim, não, eu não sou supormente a jurisdição, mas eu não posso falar sobre isso. Ela pode emitir o governo consultivo, porque ainda não é a jurisdição, não é dizer o direito de forma de emitir, é só o governo, que não é vinculante, serve como uma inovação para uma das suas agências. Satifeito? A senhora pergunta dela, quem representaria o Estado de Estado, segundo o próprio ministro da Associação do Aroes? A senhora pergunta dela, quem representaria o Estado civilista da Associação do Aroes? Então, a opinião consulcida, o Estado superiore, se tivesse uma superiorefechada, uma nova nova guerra, mesmo que a mãe vinculante, isso não é só uma opinião, não é necessário fazer a defesa. Então, quem representaria o Estado de Associação do Aroes? Quem é o Estado contrário? Oi? Não, quem representaria a entidade ativa do Estado, é, quem representaria o acordo com esse Estado de Associação do Aroes? Então, aí o Estado decidir que vai representar, não há uma... Não, não. Quem será o advogado do Estado? É, é isso. Pode ser um advogado público, pode ser um advogado privado? Não, é que o Estado decidir que vai representar o acordo. Pode ser que pode não ser advogado algum. Pode ser o próprio departamento seu, o Ministério da Justiça, pode ser. Pode ser um advogado de novo. Pode ser um advogado nacionalidade. Pode, pode ser um advogado nacionalidade. Pode ser um advogado privado. O Brasil, o senhor pode representar que não os juízes vão estar funcionar com os advogados privados, o AMC, a OIT, etc. Tem uma questão sobre, o que você falou sobre a jurisdição facultativa, né? O Estado, ele pode se autodeclarar, então, né? Não submetido à Corte. A minha dúvida é, em uma questão específica, ou ele abre como se fosse uma exceção a todos, né? O Estado, antes de enganar a Corte, ele já se fala, não experimenta. Boa pergunta. Eu disse, o Estado se obriga, por três maneiras, algumas, né? É lembrar que é um sindicato assim. Ele se obriga. Se ele tiver sentido com a cláusula de submissão facultativa, né? Na própria... a... das suas unidades, ele se obriga. Se o tratado que ele tem, por exemplo, a Equador com a China, se o tratado dizem assim, qualquer antirídio será submetido à Corte, e isso obriga o curso de isso ao voluntário, né? Foi o demandado, está bom, aceito o judiciário da Corte. Se ele não está em uma dessas situações, ele automaticamente está fora da judiciária da Corte. Essa é a regra. Então, se ele não se manifestou, nem na pausa da facultativa, nem por um tratado específico, nem por um tratado específico, ele está fora da judiciária da Corte. Quando ele é citado, a primeira coisa que ele tem que fazer, se ele está nessa situação, é aceitar a judiciária da Corte. Ele pode fazer expressa ou tacitamente. Tacitamente é quando o comportamento seu pressupõe logicamente aquele resultado. Se ele se defende, por exemplo, você for a judiciária da Corte. Está feito? Sim. Nessa causa da dirigência facultativa, pode haver reservas com relação a certos? Assuntos, não. Ele se submete a judiciária da Corte ou não se submete. Por isso, por exemplo, o Brasil saiu da tua ponta facultativa, os Estados Unidos saíram, porque o analisa caso a caso, quer dizer, ele pode se submeter, inclusive vai se submeter num litígio de uma determinada natureza quanto o país há, e depois quanto o país vê, ele se submeter. Exatamente por isso, é a instituição internacional. Ela não é só um dizer o direito. É o reconhecimento do estado certo ou errado no plano internacional que envolve questões de soberania, de política. Pode ser que um país, digamos, com relação a esse país, eu quero que a corrigida fique o errado. Então, eu vou fazer ela não dizer nada. Pode ser de um tema correlato, não necessariamente de um ser, pode ser de uma outra instituição, ou de um tratamento, ou de um pedido. Acabou? Tá, quer? Quer fazer? É, porque uma questão que veio recentemente até na mídia, né, foi a da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que você chegou a comentar, sobre a atividade dos povos indígenas no Brasil, de que o Brasil estaria cometendo atentados aos direitos humanos contra os seus povos indígenas. Eu queria que você usasse um pouco a sua opinião, caso o Brasil venha a ser realmente julgado... e que o Brasil se submete à jurisdição da Corte Interamericana das Direitos Humanos para o Corte Interamericana. O que acontece? A jurisdição internacional, ela não tem forção coercitiva. A força sempre é a questão indireta. Então, uma corrupção internacional não pode dizer faça isso, obriga a fazer isso. É se não fizer isso. Se tem, que é o resultado do processo, a responsabilização internacional. Envolta uma série de questões, inclusive a imagem do país quer ter o exterior de não ter sido condenado a um aporte internacional, ou pode simplesmente se resolver na posição pecuniária, para a literalização de tanto a essa pessoa. De uma certa forma, a jurisdição internacional tem uma função relevante que é de chamar a jurisdição do que é certo e errado. É um constrangimento. É um constrangimento. É um constrangimento próprio do direito. O direito é o dever ser, não é o que é. É como deve ser. Então, a Corte da Senhora fez isso, não deveria ter feito. O que é o objetivo caiu... Eu quero saber... Obrigado.